Testemunhos de Fé Bom dia, Padre Wagner, a sua bênção. Eu sou a Águia daqui de Montes Claros. Venho aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por todas as graças recebidas, que são muitas na minha vida. Só gratidão. E quero dar testemunha de uma graça recebida do meu filho Robson, que vivia numa situação muito triste. Ele era viciado na bebida e sofria muito com isso, Padre Wagner. E eu sofria junto com o meu filho. Comecei a ouvir o programa Mensagem de Fé e me tornei membro da família. Pedi oração no programa para que Deus transformasse a vida do meu filho. Todos os dias colocava água e sal para ser abençoado. Colocava uma peça de roupa dele, a água da geladeira sempre abençoada. E ele tomava. Eu jogava na cama dele, em todo o quarto. Comprei o texto, Mensagem de Fé. Um para ele, outro para mim. E esta frase maravilhosa, eu sempre repeti a ela e repito até hoje. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. E ele aprendeu a gostar do seu programa, Padre Wagner. Ele mesmo já liga no programa. Foi uma bênção na vida dele. Não conseguia, meu filho não conseguia dormir. E nem deixava eu dormir. Ele estava atormentado por uma coisa ruim. Ele não tinha paz. Muito ansioso, bebia muito. E transformava em uma pessoa totalmente diferente. Eu nem reconhecia aquele menino bom que ele era. Ele tentou suicídio umas três vezes. E eu estava até correndo risco. Tinha dia que eu sentia medo do meu filho. Eu não tinha paz. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, já com dois anos e seis meses, que ele está curado de tudo. Ele foi curado, Padre Wagner. O Senhor Deus retirou aquele vício do meu filho, que fazia mal para ele. Então, eu só tenho a agradecer. Primeiramente, eu agradeço a Deus e Nossa Senhora Aparecida pela graça recebida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo na minha vida e na vida do meu filho e de toda a minha família. Obrigado, Padre Wagner. Que Deus abençoe a vida do Senhor sempre. Que Jesus seja sempre presente em sua vida, em nossas vidas e em toda a minha família. Muito obrigado, Senhor. Glórias e graças a Ti, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Testemunhos de Fé Testemunhos de Fé